ITV Jornal, oferecimento, Azometra, a saúde dos trabalhadores em primeiro lugar. Jota Contábil, sua empresa em boas mãos. André Gás e Água, compromisso com a qualidade e segurança. Olá, eu sou o Beto Dias e o ITV Jornal está começando, trazendo para você as principais notícias. E na edição de hoje você vai ver. Confira as principais ocorrências de Itativa no giro policial. E Itatibense retorna de intercâmbio da NASA com premiação. E mais, extrema pobreza caiu pela metade nos últimos dois anos. O seu ITV Jornal está começando. E agora você vai conferir o giro policial com as principais ocorrências do fim de semana e desta segunda-feira. Começando pelo acidente que aconteceu em Jundiaí, onde um jovem itatibense de 19 anos perdeu a vida. Confira mais detalhes. Começamos este giro policial falando de um jovem de Itatiba que morreu após um acidente de moto na cidade de Jundiaí. O acidente aconteceu na rodovia João Cerezer, embaixo da rodovia Vereador Geraldo Dias. Por motivos que ainda não foram divulgados, pois o caso segue sendo investigado, Vitor Gabriel Conde Gaia, de 19 anos, teria perdido o controle da direção da sua motocicleta e acabou batendo nas defesas metálicas que ficam na pista, sentido a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra para ter acesso à via Ayanguera. No momento de todo o acidente, um amigo dele estava presente em outra motocicleta na pista, na rodovia, e parou para prestar todo o apoio e também acionou o socorro. E foi uma equipe da concessionária Rota das Bandeiras, empresa que é responsável pela administração das rodovias do corredor Dom Pedro, que fez o atendimento à vítima e também encaminhou ele até o hospital São Vicente de Paulo, que fica em Jundiaí, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Agora o caso segue sendo investigado, como eu já falei, para saber o que ocasionou este acidente. E o delegado de plantão de Jundiaí requisitou no momento do acidente os peritos para colher todas as informações. Já o corpo de Gabriel foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal. E além disso também, o septamento e o velório de Gabriel foi realizado nesta segunda-feira, dia 29. Já um outro caso que acabou assustando moradores do Jardim IP foi uma briga entre dois homens. Segundo informações da polícia militar, estes dois homens se envolveram em uma briga, onde um deles acabou ferido por golpes de faca. A polícia militar foi acionada através do 190, informando que este homem estava na Santa Casa de Itatiba com vários golpes de faca pelo corpo. Eles foram até o local onde tudo aconteceu e, para surpresa dos policiais, quem estava na cena do crime era o autor das facadas. E foi constatado que ele estava embriagado. Diante disso, a polícia militar o deteu e também o encaminhou até a delegacia de Itatiba. Além disso, o que foi também apreendido, o carro que este autor das facadas estava dirigindo, pois ele estava embriagado. E agora o caso segue sendo investigado para saber o porquê desta briga. Também neste fim de semana, uma farmácia de Itatiba foi alvo de assalto e, por motivos de segurança, não podemos divulgar nem o nome do local e nem o endereço onde tudo aconteceu. A Polícia Civil de Itatiba segue investigando este assalto e, pelas informações, três indivíduos entraram na farmácia, anunciaram o assalto e renderam os funcionários. Depois que os indivíduos pegaram tudo o que eles queriam, eles fugiram. Os assaltantes levaram com eles cerca de 80 mil reais em insulina, um medicamento que é utilizado para o tratamento de diabetes. Além disso, os criminosos também conseguiram levar dinheiro do caixa e do cofre e mais medicamentos controlados. O caso segue sendo investigado, como eu já citei, e o que vai ajudar agora a Polícia Civil a identificar os assaltantes é as imagens da Câmara de Segurança. Um terço das cidades paulistas não teve homicídios dolosos no primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Foram 1.234 ocorrências de mortes intencionais, uma queda de 7,4% em comparação ao mesmo período do ano passado. A menor quantidade já registrada. Regiões de São José do Rio Preto e Presidente Prudente lideram com cidades sem casos. O programa SP Vida é o painel de homicídio da Polícia Militar e ajudam a mapear e prevenir esses crimes, visando maior transparência e segurança. Daqui a pouco, Itatibense retorna de intercâmbio da NASA com premiação. Eu volto já. Estamos de volta com uma dica especial para você. A cidade de Ubatuba recebe o 15º Festival Gastronômico, de 2 de agosto a 15 de setembro. O evento conta com mais de 80 restaurantes e 12 produtores locais, destacando a culinária caissara. Haverá degustações, palestras e concursos de receitas com chefes renomados. O festival também promove a gastronomia sustentável e a valorização dos ingredientes locais, contribuindo para a economia e preservação cultural de Ubatuba, conhecida por suas 102 praias e atrações para todos os gostos. No início deste mês, a nossa equipe visitou o jovem estudante Leonardo Lauria, de 17 anos, para saber sobre o intercâmbio que ele iria participar nos Estados Unidos. Na verdade, ele conheceu a NASA. E depois de dias de viagem, em uma das maiores experiências da sua vida, Leonardo contou para a repórter Letícia Benedito como foi o intercâmbio. E a sua participação rendeu até medalha. E novamente, a ITV Brasil está na ETEC, Rosa Perrone Scavone, e ao lado do Leonardo, uma figura muito conhecida nossa aqui da ITV, já esteve participando de outra reportagem, justamente para contar sobre a sua ida à NASA nos Estados Unidos. E agora a gente vai conversar com ele da volta, porque ele já está aqui conosco no Brasil e voltou de Houston com medalha. Que orgulho, Leonardo. Parabéns, primeiramente, por ter tido esta brilhante ideia e iniciativa de ir e também por ter se empenhado muito e conseguiu aí a medalha, a sua colocação. E ele vai contar agora para nós como que foi essa experiência, que você já me disse, que a expectativa era muito alta e eles ainda conseguiram superar. Com todas as experiências que você teve lá, é isso mesmo, Léo? Foi exatamente assim. Eu estava com uma expectativa lá em cima, mas mesmo assim, quando eu cheguei, superou tudo. Foi uma experiência incrível, realmente. Assim que eu cheguei, eu estava bem nervoso, até porque é outro idioma e tal. Mas foi tudo tranquilo e eu consegui realmente extrair o meu melhor ali, dar o meu máximo ali para trazer a medalha. Bom, vamos falar então agora uma questão. Você saiu daqui do Brasil antes do feriado, no feriado, na verdade, foi para lá. E como que foi então a sua estadia? Conta para a gente detalhes de como que foi. Você visitou vários lugares, universidades, até chegar de fato na NASA para poder participar dos projetos. Assim, assim que a gente chegou, nós fomos direto para o hotel, porque a gente tinha tido um furacão, então as coisas estavam meio complicadas, mas a gente foi direto para o hotel que a gente conseguiu. E nós visitamos a Rice University, que é uma universidade muito conceituada lá em Houston, é uma universidade ótima. Visitamos o Museu de Ciências Naturais, que é maravilhoso, tem vários andares, é incrível. Visitamos também o zoológico de Houston, o aquário, e isso foram experiências maravilhosas, que eu vou guardar para sempre. Até porque ajudou no social, eu pude conhecer pessoas maravilhosas lá também. Perfeitamente. E lá na NASA você participou de projetos, de competições, é isso mesmo, né, Leonardo? E trouxe medalha. Que legal. Eu ganhei o primeiro lugar no lançamento de foguete e o primeiro lugar na programação do rover. E aí, no contexto geral, eu ganhei o segundo lugar de todas as equipes de lá. Ótimo. E lembrando que a equipe que você participou é composta por pessoas brasileiras também, né? Sim, éramos quatro brasileiros competindo com ingleses e asiáticos. Bom, e agora a gente vai conhecer então também um pouco do laboratório de robótica que você participa dentro da Eteca, que deu toda aí a sua base para você, obviamente, com a sua capacidade, com o seu empenho, porque quem faz a escola é o aluno, né? Mas tem aí todo o suporte dos professores para que você conseguisse, né, Léo, ter esse conhecimento e nos orgulhar e muito lá nos Estados Unidos. Então, a gente é um polo de robótica, né, do Centro Paula Sousa desde 2013, né? No caso, eu sou coordenador do polo, né? A gente participa de Olimpíadas, competições que são propostas pelo Centro Paula Sousa, mas também participamos de Olimpíadas ou competições que sejam também de interesse dos nossos alunos, né? Então, a gente proporciona tanto equipamento, material, temos dez professores, né, que atuam como voluntários no polo de robótica também, né? Então, todos nós fazemos esse trabalho de forma voluntária, né? E orientamos eles, então eles chegam com a situação, a gente quer participar, Então, a gente encara, né? Temos impressora 3D, temos uma série de materiais eletrônicos, laboratórios de eletrônica, professores que já são mais especialistas em área de programação, então a gente assiste tudo isso junto deles, né? Leonardo está no último ano do ensino médio. O sonho agora é ir para a universidade e se especializar na área da saúde, para ajudar mais pessoas. Mas durante todo o seu período dentro do colégio, ele sempre se destacou, sendo um aluno aplicado e focado. Um orgulho para os professores. É, nós nos sentimos muito orgulhosos, nós sabemos, né, foram 40 alunos do Brasil todo, competindo com outros do mundo, e saber que o nosso aluno, que foi formado aqui, que esteve aqui com a gente durante esses três anos, conseguiu estar em primeiro lugar numa das competições e num segundo lugar no panorama geral, nos deixa muito felizes e também é um norteador para a nossa prática em sala de aula, né? Saber que nós estamos acertando, que nós estamos auxiliando nesse incentivo e que o trabalho que tem sido feito aqui dá resultado, principalmente para esses alunos que são extremamente aplicados. Ocorre neste sábado, dia 13 de agosto, o segundo Café Paliativo Integrativo, organizado pelo GRANDAC. O evento será das 9 às 12 horas no Hub do Anchieta, em Jundiaí, abordando temas de cuidados paliativos através de discussões de casos clínicos e participação ativa da plateia, destinado principalmente a profissionais e estudantes de saúde. A inscrição é gratuita pelo Simpla, com opção presencial ou online. E depois do intervalo, extrema pobreza caiu pela metade nos últimos dois anos. Voltamos já! E nesta segunda-feira, a Polícia Federal prendeu um brasileiro no Aeroporto Internacional de São Paulo, tentando embarcar para a França com mais de 10 quilos de cocaína em sua mala. A droga foi detectada por escâneres e cães farejadores. O suspeito, de 23 anos, afirmou ter sido contratado pela internet para transportar a mala e que todas as despesas seriam dele em caso de desistência. Ele iniciou a viagem em Tabatinga, passando por Manaus e Pernambuco, até chegar a São Paulo. Agora ele responderá por tráfico internacional de drogas na Justiça Federal. O número de pessoas em situação de extrema pobreza caiu pela metade no Brasil. Nos últimos dois anos, principalmente no Nordeste, A região concentra a maior parcela da população pobre do país. Desempregada há três anos, Isabel atualmente tem encontrado no benefício do Bolsa Família a única fonte de renda para pagar as despesas da casa. Foi muito bom para a minha vida, porque tem três anos que eu estou desempregada e me ajuda muito na conta de água, na conta de luz, alimentação, remédio. Então foi muito bom para a minha vida. Leonardo também passou um tempo desempregado, mas conseguiu ser recolocado no mercado de trabalho há um mês. Ele conta que durante o tempo que ficou sem emprego, buscou alternativas para ganhar dinheiro. Como todo brasileiro, a gente faz alguns bicos para sobreviver, para trazer o pão para casa. Em 2021, mais de 19 milhões de brasileiros viviam com menos de 209 reais por mês, o que representa quase 10% da população. Este número caiu 50% em 2023, cerca de 9,67 milhões de pessoas. No Brasil, a extrema pobreza recuou pela metade nos últimos dois anos, principalmente no Nordeste, região que concentra a maior parcela de pessoas pobres do país. Os dados foram divulgados pelo Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste. Mais de 20 milhões de famílias recebem os repasses do Programa de Transferência de Renda do Governo Federal. O valor médio do benefício por família é de 680 reais e 90 centavos. Com esse benefício, essa família sai, pode sair da situação de pobreza, extrema pobreza, garantindo a inclusão social dessas famílias, garantindo a educação, acesso à educação e à saúde também. E agora, uma última notícia. E dando continuidade sobre a ocorrência que aconteceu na tarde desta última segunda-feira, aqui em Itatiba, onde um assaltante morreu após tentar roubar uma relogiaria aqui do município, nós vamos agora mostrar a cronologia do caso. Nas informações colhidas pela equipe de jornalismo da ITV Brasil, essa relogiaria, localizada na rua Alfredo Vieira Arantes, no Morrão da Força, já tinha sido alvo de tentativa de assalto há meses atrás. Na ocasião, um dos assaltantes morreu após o proprietário do estabelecimento atirar nele, em legítima defesa, pois o dono da loja tem porte de arma. Porém, este ladrão desta segunda-feira realizou um assalto em Campo Limpo Paulista, em uma ótica, ele conseguiu roubar diversas armações da loja. Saindo deste assalto, ele seguiu para Itatiba. E o local escolhido por ele foi essa relogiaria muito conhecida aqui em Itatiba. Mas acontece que quando o bandido entrou no estabelecimento, ele foi surpreendido pelo dono da loja, que atirou contra ele. O tiro chegou a acertar o criminoso, mas ele saiu vivo do local e fugiu dentro de um polo branco, onde haviam duas mulheres dentro. E o destino foi a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, estrada que liga Itatiba a Junjaí. Em determinado momento, ele parou em um posto de combustíveis na saída da cidade para abastecer. E foi quando a guarda municipal de Itatiba chegou ao local para render o assaltante. Foi um momento tenso, pois o criminoso sacou uma arma e trocou tiros com a guarda, resultando em sua morte dentro do próprio carro. Já as mulheres que estavam dentro do carro, a princípio, alegaram que eram vítimas deste criminoso. Mas, durante depoimento, ficou constatado que elas eram cúmplices. Com isso, elas foram presas em flagrante. E como procedimento, no local foram acionados o resgate do corpo de bombeiros e a polícia científica, que realizou a perícia no posto. Esta edição do ITV Jornal vai ficando por aqui, mas você pode ver essas e outras notícias em nosso site, que está passando na tela. Além disso, você pode assistir ao ITV Jornal pelo YouTube também. E acompanhe as novidades da ITV pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia.